Vamos aí, fechar o perfil, fechar o perfil. Vamos começar pelo primeiro animal. Ó, esse animal aqui, por exemplo, ó, esse aqui, eu acho que ele é bípede. Ele tá prata 3, joga de Akali, de Aniseraf, vamos ver. Ah, só joga aran, já sei que na ranked é um fracassado. Puta que pariu, o perfil full aran, quando vai ranked, é isso aqui. Quando você vê um perfil que é full aran, que a pessoa só joga aran, você tem a certeza que no ranked é um fracassado, que no ranked de fida. Aí o cara hoje, ó, 6 e meia, ele teve todo o tempo do mundo pra continuar jogando o aran dele, ó, que ele tá jogando vários aran, ó, dia 25 é hoje. Então, olha quantos aran que ele tá jogando, ó. Desde essa aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Quando ele ia completar o décimo aran, o que ele pensou? Aquela filha da puta da Danilio tá na ranked. Vou entrar na ranked dela. Olha que smurf, olha o smurf desse cara aqui, cara, ridículo, patético, olha aqui, ó. Derrota, ó, olha isso, ele tem quatro derrotas seguidas, já tá no Elo Hell, já. Só ganha, é monossup ainda, o filho da puta desse. Ó, ganhou umas aqui, ó, ele tava ganhando. Eu tô achando que isso daqui é conta comprada, hein? Olha aqui, ó, 21 barra 6, 19 barra 6, 2 barra 11 acontece. 10 barra 0, 13 barra 4, 30 barra 6, isso é conta comprada, viu? E aí, do nada, ó, ele começa a pegar suporte, ó. Monossup, do nada, ó, Yumi, Lulu, Lulu, Parazulu. Aí, aqui, ó, é ele tentando voltar a jogar com a conta que ele comprou, que ele roubou, ó. Aí, é isso aqui, ó, que a gente vê, uma tragédia. Deixa eu ver se a porra desse Alalaue vai se fudir. Esse daqui não é smurf, é só ruim mesmo. Mono Trindamere, 700 mil de maestrias Trindamere. O cara não dá um engage com boneco. Gente, ele na cara do Draven tantas vezes com boneco que fica imortal. O boneco fica imortal na UTI. E ele, simplesmente, 700 mil de maestria não matava ninguém. Gente, como que é 700 mil de maestria? E você jogar tão ruim desse jeito? Tão péssimo. Deixa eu ver aqui essa merda. Só jogando fleques. Ó, tipo assim, é babado, ó. Na solo do, ele fica 1,6, 5,9, 1,5. Aí, ele chama um amigo pra ficar campando a lene dele, ele fica 10,4, 3,2, 8,3. Na fleques, ele joga bem porque o amigo carrega. Agora, aí, ele... Aí, é sempre assim, ó. O cara tava jogando fleques todos os dias. Aí, hoje, que eu resolvi jogar a LOL, a partida, tal, ele resolveu voltar a jogar solo do... Um animal... Um animalesco desse. O Kindred era bom. Eu não merecia perder. Esse é smurf. Nossa senhora, esquece. Esquece tudo o que eu disse. Um vagabundo desse. Você tá smurf de quê? Sua peste. Olha, não tem um jogo de Sion no babado dele. Na minha partida, ele quis pegar. Na minha partida, ele quis pegar. Na minha partida, ele falou, vou testar. Cadê ele jogando com essa porra desse boneco horrível aqui, ó? Cadê? Cadê? Não tem um jogo. Trindamer, Doutor Mundo, Remendinger, Zed, Akali, Viego... Sei lá, como que é o nome desse vagabundo aqui? Ione. Puta que pariu aí na minha partida, ele resolveu pegar Sion no letalidade. Mono Irelia, 200 mil de maestria. Olha como ele joga. Não. 8,14 e ganhou ainda. Meu Deus, muda de campeão, amada. Você é muito ruim de Irelia. Que Mono Irelia é esse, deprimente? Deixa eu ver esse arrombado animal. Olha, Menzed. O cara é Menzed e ele foi de Chivana. Olha isso, que deprimente. Puta que pariu. Pior que ele joga de jungle, mas ele só perde. Puta que pariu, é cada animal. Deixa eu ver esse Remendinger. Olha lá. 800 mil de maestria. Ele tem 832 mil. Tô com a garganta doendo, não posso nem ficar gritando. Mas me choca uma pessoa ter 832 mil de Rise e cair no mid e de Remendinger. Pra mim tem que levar um cacete. Tem dois jogos de Remendinger no perfil. Um animal irracional desse. Outro cara ter uma skin de 1820 e FIDA desse jeito. Quero que vocês vejam o perfil desse Vlad. Tá vendo esse Vlad, né? Tá vendo esse Vlad. Foi a partida que ele acabou de jogar. Veja se tem mais algum Vladimir no babado dele, ó. Ele joga de AD Carry e suporte. Olha aqui. Não tem um jogo de Vladimir na conta dele. Nenhum jogo. Nenhum jogo de Vladimir na conta dele. Ele é um fracassado. Olha os mains dele, ó. Manly, Sin, Gangplank e Graves. Ele caiu top. Por que ele não pegou Gangplank? Por que a pessoa quer pegar o boneco que ela não joga, mona? Que ela não é boa. Que ela é horrível. Deixa eu ver essa Nidalee aqui. Que ela tem cara de Smurf. Não é, não. É muita insistência. Tá no Platina. Puta que pariu. Só joga de Nidalee. Olha isso. Nidalee e Talon. Olha isso aqui. E ganhando todas. E tá fazendo o que no Platina? Não o tanco que o cara jogou... Não joga de Vex. Ele não joga de Vex. Olha as maestrias que esse vagabundo tem na conta. Ele pega Vex Mid. Deixa eu ver esse animal. É Smurf? Smurf de quê? Isso daqui é um lixo. Olha aqui. Três partidas seguidas de Aphelios. E as três ele perdeu. Meu amor, isso daqui é um sinal. Você não entende? Quatro vezes e perdeu. Cinco vezes e perdeu. Nem sei o que acabou de acontecer. Mas enfim. Ó, Duna. Obrigada, LOL. Eu sei que eu faço os melhores reviews de perfil. Old. Que eu faço os melhores reviews de perfil. Até a Riot falou assim. Não, ela merece. Ela merece. É que ela tá hablando. Ela tá hablando. É que eu tava hablando. Quando eu tô hablando, a Riot aclama. Quando eu tô falando fatos. A Riot... Obrigada aí ao Rioter, que tá assistindo. Ganhei um negócio no meio da minha blada. Um... Dois, três, quatro, cinco. Ah, como eu adoro. Ele perdeu seis jogos de Aphelios. Porém, continua tentando. Vai, filho. Uma hora você chega lá. Deixa eu ver esse Gangplank aqui. Esse Gangbang. Menina, level 175, mona. E a senhora não tem três maestrias sete... Três maestrias sete? E o pior é que ele ganha alguns, né? Não sei. Ele ganha e perde. Ganha e perde. Pelo menos ele pegou o mono, tá? Esse daqui eu vou dar um... Porque ele tá spamando. Então ele não foi com um boneco que ele não joga. Ele ganha e perde. Nesse matchup ele perdeu. Mas pelo menos ele pegou o que ele joga. Então não vou reclamar. Tá tentando subir de jungler, né? Com ele sim. Que é um boneco que não precisa ter dedo nenhum pra jogar ele. Ah, ele tem umas vitórias. Ele tem umas vitóriasinhas na ranked. Só que que engraçado. Ele foi... Ele foi 6 barra 4 de Wukong quando ele jogou. Aí ele foi aqui... Na minha ele foi 06. Que ele... Na minha ele desaprendeu. Na minha ele... Toda a história do lau dele foi apagada. Ele esqueceu como é que joga. Menina, ele era mono. Mono Veigar? Ele era mono Veigar? Gente, ele tava batendo a testa no teclado. Ele não tava jogando com o dedo, não. Era só... Veigar é só apertar um botão, gente. Não precisa fazer nada com esse boneco. É apenas você apertar R. Pronto, uma kill. Ó, de jungler ele joga melhor do que de... De mid, hein? Se eu fosse ele eu ficava na jungle mesmo. Porque mid... Puta que pariu. Porque ele fez essa coroa do caralho contra um Zed. Se ele já fez o Zonya. Vai fazer o que, querido, agora? Armadura de espinho. Vai fazer Veigar Tank? Seu animal. Platina 4, viu? Meiaço. E nunca jogou de Timóteo. Quer ver? É, querida. Um dia é da caça, outro é do caçador, viu? 5% dos jogos de Timóteo. É, é. Um dia é da caça, o outro é do caçador, viu, querida? Não é só no meu time que cai essas bombas, não. Eu vou xingar ele, com certeza. Somente um padrúpede pra ir de Nautilus Top. Reportado. Um milhão de maestria de Nautilus. Ah, não. Pelo amor de Deus, gente. Joga com essa porra em qualquer outra lane. Ó, não consegue... Ele nem quer achar o match à restaura desse... É tanta... É tanta atiração. Olha, ele só perde. Gente, de onde ele tirou o Nautilus Top? De onde esse animal tirou o Nautilus Top? Ele só perde de Nautilus Top, querido. Volta com o Darius, amor. Olha, 3,11. Acho que ele ganha. Ele ganha carregadíssimo. 1,7. Meu amor, volta com o Nautilus Top... Com o Nautilus Suporte, seu animal. Por de Nautilus Top. Vá, toma no... É isso, Murph. E tá no ouro 1. Se tiver sua vitória, é script. Mas eu acho que não tem, não. Só tá jogando... Só joga de Kalista, ó. Geralmente, quando a pessoa... Ó, 9,5. 22 kills. 9,1. 9,5. Geralmente, quando a pessoa só joga de um boneco... Ela... 33 kills. Nessa, eu já acho babado. Mas geralmente, quando a pessoa só joga com um boneco... Ela costuma ser boa. Não sabemos se na main dele, ele é main Kalista. Inchannel, baby. Nessa, eu já acho.